E a Verônica também, obrigada, tá lindo, muito legal essa questão da gente estar se ajudando, né? Eu acho que todo mundo ajuda todo mundo. Eu não trago mais cola em papel, porque eu sou uma pessoa super tecnológica, é do celular também. Deixa eu ligar o meu negócio aqui para o Marcelo não chamar minha atenção. Não, 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 não. E eu tô tensa porque a gente tem ali a Stephanie, né? Stephanie, do RH, e eu vou falar de um negócio super novo, super moderno, e que talvez, infelizmente, venha substituir o cargo de vocês. Então a gente tem que estar preparada. Ela tá dizendo que não, não, não vai, não vai substituir. Mas assim, é uma tendência... A tendência... Eu acho que o que eu vou pra frente, a gente precisa voltar no laser. E o computador aqui é a Letícia, a prova de sua... Tá. É, é... É, 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 Mariches, que é meu nome, é bem metido. Eu até mudei agora para a Emileide, para ficar mais fácil. Na verdade, assim, eu acho que existem algumas pesquisas, né, que têm mostrado que algumas funções, algumas carreiras, elas vão deixar de existir nos próximos 10 anos. Acredito que aqui todo mundo é informado, tem acompanhado essa parte de RH. E tem tido uma transição nas empresas. Eu até escutei um papo ali delas mais cedo, de... Ai, as empresas, elas estão substituindo uma secretária que ganha 10 mil, que tem 10 anos de casa, por uma de três. E essa de três, talvez ainda, nas empresas menores, elas vão ser substituídas. Pela secretária remoto, pela secretária virtual. E a gente tem que se adaptar. E talvez, criar seu próprio negócio, né? Então, o pessoal já sabe o meu nome, eu sou Sabrina. Eu tenho a Clique Soluções Administrativas. Eu não sou secretária de formação, eu sou administradora. Mas, eu tenho uma experiência em administração de negócios muito grande. E eu percebi que os empresários, os microempresários, os profissionais liberais, eles estão precisando de suporte, mas, muitas vezes, eles não têm como pagar. E o que eles vão fazer? Eles vão contratar uma pessoa por hora, por trabalho, por job, como se fala por aí. Eles vão contratar pessoas por pacote de horas, por serviços. E que vai caber no bolso dele. E cabe a gente começar a oferecer esse tipo de serviço. E aí, eu vou tentar ensinar pra vocês um pouquinho de como a gente pode começar a oferecer esse tipo de serviço. Então, aqui é um pouquinho do que eu vou falar hoje pra vocês, quais são as ferramentas necessárias do meu perfil. Vou fazer uma dinâmica rapidinha com vocês. Quero levar cinco minutos, no máximo. Vou falar um pouquinho de como definir o nicho que vocês vão trabalhar. Como prospectar os clientes. E vou abrir pra perguntas. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, pra deixar bastante tempo pra perguntas. Eu costumo falar rápido. Se eu estiver falando muito rápido, eu sou meio acelerada, né? Pra perceber. Eu queria até acrescentar no que a Bruna falou. É assim, essa transição de carreira que eu estou fazendo também, foi através de um trabalho de coaching. Que eu recebi e continuo recebendo. E eu percebi que eu gosto muito de ajudar as pessoas a fazerem seus negócios crescerem. E eu falei, como é que eu vou ajudar os empresários a serem bem-sucedidos? É dando o meu know-how administrativo. E vocês como secretárias, vocês são... A gente tem um perfil muito parecido de currículo. Vocês sabem administrar tempo. Vocês sabem administrar a vida pessoal e profissional do diretor, do gerente. Vocês sabem melhor do que eu, comprar passagens ao menor custo, reservar carros. E hoje, o profissional liberal, o dono de empresa, ele não tem dinheiro pra ter uma secretária, o pequeno, né? Ele ainda não tem dinheiro, ele ainda não chegou lá pra ter uma secretária 100% full time, né? Lá com ele. Mas ele precisa de alguém com expertise. E aí que vocês entram pra estar oferecendo, tá? Nem vou ler tudo, eu não gosto de ler. Eu vou falar rapidinho, assim, a clique. Por que que eu abri a clique? Porque eu queria ajudar realmente os empresários. E o meu foco, especificamente, é na parte financeira. Porque os profissionais liberais, eles têm dificuldade em fazer o fluxo de entrada de dinheiro, o fluxo de saída. Então, eu passei a atender nesse departamento. E aí, óbvio, que as pessoas vão me conhecendo, vão indicando e sabem que eu resolvo o problema delas. E acabam me chamando pra outras coisas. Mas eu iniciei com o atendimento pra financeiro. E aí, o negócio foi crescendo. Então, o meu foco começou com fluxo financeiro, fluxo de caixa, emissão de notas fiscais e emissão das guias fiscais de pagamento, GPS. Eu tenho um público que eu atendo que são donas de casas pra emitir o GPS das domésticas. Que, geralmente, a dona de casa, ela não sabe o E-Social. Elas não sabem, elas não conseguem... Ou, por exemplo, gente, eu comecei com essa ideia com a minha sogra. Ela tem casa na praia, é funcionário lá no sítio. E ela não conseguia emitir nada, eu pagava toda vez atrasado. E eu falei, tá aqui que eu começo a fazer, porque eu faço com pé nas costas. Aí ela falou, ah, peraí. Falou pra uma amiga que falou pra outra. Olha eu já adiantando lá a palestra lá na frente, né? E aí, quando eu vi, eu comecei a fazer também esse serviço. Então, a missão da CLIC é ajudar as empresas realmente nas tarefas administrativas do dia a dia. Depois, se vocês quiserem conhecer meu site, eu vou deixar os contatos no final. Eu tenho mais de 20 anos de experiência. Eu comecei a trabalhar aos 14. Eu brinco que se não fosse a reforma trabalhista, daqui a 4 anos eu já me aposentaria. Não que eu não concorde, mas eu não vou entrar na seara política. Mas eu tenho já muito tempo e eu sou empreendedora desde sempre. Então, eu gosto de realmente estar trabalhando pra mim mesma e estar ajudando os outros. Com 14 anos, eu comecei a lavar carro da vizinhança pra poder ganhar o dinheiro pra sair na balada. Meu pai dizia assim, eu não vou te dar dinheiro. Não, mas eu vou. Como assim você vai? Não, lavei o carro do vizinho. Você quer que eu lave o seu carro? E aí, quando eu via, no final do sábado eu tinha dinheiro pra ir no IP Clube. Não sei se alguém conhece aí, é da época. Então, eu comecei assim. E é mal barato, porque nessa de exemplos, eu tenho um filho e foi aí que eu decidi voltar a ser empreendedora. Eu falei, meu filho me vê. Eu já organizei bazares e participava de bazares vendendo. E, de repente, meu filho começou a pegar a mesada dele e comprar brinquedo. Então, a gente acaba sendo exemplo também pros nossos filhos. E uma grande motivação da gente passar a trabalhar remoto é a maternidade, né? Então, vou falar agora, né, o que é ser secretária virtual. Mas tem uma pesquisa da consultoria Robert Half, que 75% das mulheres, depois da maternidade, elas largam o trabalho CLT. Elas abandonam as carreiras pra poder ficar mais próximo. E, apesar da Bruna ter dito que a gente não vai ter mais tempo, realmente, a gente tem um tempo diferente. Enquanto o seu filho dorme, você responde e-mails. Mas eu consigo ter um tempo de qualidade hoje com o meu filho, que é muito difícil quando você é CLT. Então, eu deixo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola. E eu tenho uma flexibilidade. Eu consigo levar o meu filho ao médico sem ter... Pô, não foi eu não, né? Não foi eu ver. Sem ter um chefe olhando e achando ruim. Ter que trazer atestado. É, e assim, trazer atestado. E aí, eles acham que a gente não rende como... Enfim. Ontem, acho que foi o Dia Internacional da Mulher, foi a maior discussão. O LinkedIn foi essa. Então, eu tô sempre nas discussões no LinkedIn. Eu entro no perfil de todo mundo. E aí, eu vou pedir pra vocês pegarem a folhinha de vocês, marcarem aí de 1 a 10. E eu vou fazer umas perguntinhas rapidinhas, pra não ser só eu falando também aqui, né? Eu sou a Pri. Oi, Pri! Gente, a Pri tá junto num outro grupo que eu faço parte. E aí, ela combinou de gravar ao vivo. Mas, Pri, eu acho que até que eu... Você deixou, hein? É, acho que tá funcionando. Espera. Pronto, posso começar com as perguntas? Espera aí, deixa eu pegar aqui minhas perguntas. Aqui, mudou tudo. Ó, pra gente pensar um pouquinho como que é importante. Hoje, o meu filho ficou muito tempo no Playstation ou no videogame. Quanto tempo ele ficou? Cada uma coloca o número que acha que é muito tempo, por favor. Tá bom, seu sobrinho, seu vizinho escutou música alta há muito tempo. Nossa, esse café tá muito doce, número 2. Quantas colheres de açúcar você colocou? Eu vou passando, se estiver rápido, vocês me falam, tá? Hoje eu passei na frente de um prédio muito alto. Ele tinha... Quantos andares? Ai, gente, olha, eu tinha as imagens pra ir passando, desculpa. Me empolguei na falação. Essa foi a primeira, a segunda? Do elevador. É que eu já... Eu falo tanto? A senhora fez a quarta. É, a quarta, vamos lá. Nessa semana eu trabalhei demais. Eu acredito que eu fiz... Quantas horas extras? Faz muito tempo que eu não visito meus avós ou um parente distante. Quanto tempo faz que eu não visito eles? Eu marquei com uma cliente pra apresentar uma proposta, mas eu tô envergonhada porque eu me atrasei... Quantos minutos? Consegui marcar uma reunião com uma cliente, pro meu chefe. Onde ele conseguiu fechar um negócio que ele lucrou muito. No primeiro mês ele vai receber quantos dólares de lucro? Gente, eu tô chique em dólares, né? Porque a gente tem que pensar global, vamos falar a verdade, né? Eu preciso descobrir no celular agora um negócio que passa, porque eu não... Neste... Olha, gente, eu falei a oito no lugar da sete, mas tudo bem. Neste mês minha colega marcou mais de uma reunião ao mesmo tempo na agenda do chefe. Quantas vezes ela fez isso? Tá ferrada, né? Meu chefe viajou de avião muito esse mês. Quantas vezes ele viajou por mês de avião? A recepcionista veio com uma saia tão curta, olha o dress code aí, gente. Eu acredito que ela tinha... Quantos centímetros? Vamos lá, na primeira pergunta. Falem aí, quanto tempo é muito pra vocês de Playstation? Trinta minutos. Trinta minutos, duas horas. Duas horas é muito ou é o bom? É muito. Cada um tem um... Gente, pra mim é três, tá? Mas é porque eu sou... Eu tô o tempo todo também, sou mãe de menino e... Tá vendo? Quanto que é doce pra vocês o café? Quanto? Quanto que é doce? Trinta minutos. Trinta minutos. Vocês já viram aquele negócio do Facebook que quem toma café sem açúcar é psicopata? Eu devo ser. É botar um negocinho adoçante pra mim, tá doce. Quanto que é um prédio muito alto pra vocês? Trinta. Trinta, quarenta? No Brasil é, né? É. Lá em Dubai tem um de cento e tralala, né? Eu vi uma palestra que eu fui olhando e falei, gente, dá até medo, né? Quanto que é... Se for ser elevador, então, dois já tá demais pra mim, né? Tá vendo? Então, na praia também, não pode passar de X andares na frente, né? Na cidade que eu moro, 14 andares é o máximo. Quanto que é trabalhar demais pra vocês aí, passar em horas extras? Seis horas por semana, oito por semana, cinco, dez... Olha, eu gritando no microfone, né? Eu vou ver o Marcelo, minha mão. Peraí, eu falei da hora extra. Ó, eu nem vou continuar, mas eu só queria, né? Cada um responder uma coisa. E aí, uma coisa que tem que ser muito importante quando a gente vai trabalhar pra gente mesmo, é que a gente tem que ser assertivo no que a gente fala. A gente tem que escutar mais, inclusive a afusão de vocês, né? A gente tem que escutar muito mais. Meu pai sempre me dizia, filha, você tem dois ouvidos e uma boca. Mas eu não aprendi, eu continuo falando pra casa. A gente tem que se certificar de que a gente tá entendendo a dor do outro. Porque no trabalho remoto, ele é muito importante você entender a dor do outro. Pra você poder entregar o que ele realmente pediu e precisou. E muitas vezes a gente tem que saber fazer as perguntas certas. Então, a gente tem que escutar o que pode ser rapidinho pra você, pro outro não pode ser. O que pode ser caro pra você, pro outro pode não ser. Então, quando você pensar no seu preço, não pensa que tá caro. Pensa que é o seu preço. Eu não vou falar aqui como definir preço do trabalho, gente. Porque isso, não, isso é um outro curso. Eu vim falar um pouco do que é que vocês podem começar a trabalhar. E assim, não se apeguem a esse negócio de preço. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas não dá. É um curso de uma hora, pelo menos, aqui de ensinar a fazer preço, tá? Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que o meu valor hora é 80 reais a hora. Eu não trabalho com pacotes. E ninguém reclama do meu preço. E aí tem pessoas no grupo, que eu faço parte de vários grupos de assistentes virtuais e remotos. Tem gente que cobra 50 e diz que não consegue vender. Então, o problema não é o valor. O problema não é o valor. O problema é eu saber escutar a dor daquele cliente e conseguir entregar pra ele o que ele tá precisando. Eu preciso saber... Como sair daquele problema do cliente? Como é que eu vou ajudá-lo? Às vezes, a pessoa ou ela não tá focando no nicho errado. Não é o nicho que ela consegue trabalhar isso também. Então, é isso que a gente tem que estar preocupado. Eu tô sempre passando pra frente as apresentações, né? Eu vou falando, porque o assunto... Eu até tinha aqui... Eu fui colocando os tocos que eu tinha que falar. Deixa eu olhar meu tempo. Ah, tenho bastante ainda. A gente tem isso aqui. Belícia. Vou falar um pouquinho das ferramentas. O que que eu preciso pra ser assistente virtual, Sabrina? Gente, eu não preciso de muito. Todo mundo tem hoje a ferramenta principal... Celular. Pra ser assistente remoto. É o celular. Bendito... E, desculpa a palavra, maldito. Ao mesmo tempo, né? Porque a gente não desconecta nunca. A gente tá 24 horas conectado. Com isso, eu consigo fazer a maior parte dos meus atendimentos. Inclusive, hoje, tudo é WhatsApp. É vídeo chamada pelo WhatsApp. Eu coloquei aqui até o Skype. Hangouts. Gente, mas... Meus clientes nem sabem mais usar isso. Eles usam WhatsApp e vídeo chamada. Meu filho é de 9 anos. Não me liga. Ele faz vídeo chamada. Aliás, aprendi a fazer com ele, né? Um ano e meio atrás. Porque ele me ligava. Nossa, filho, que legal. Aliás, meu sobrinho, os dois anos sabe. Então, gente. A gente tem na palma da nossa mão a ferramenta que a gente precisa. Tá? Precisa ter um computador? É bom. É melhor. Existem serviços e funções que no celular ainda não rolam muito bem. Principalmente quem vai trabalhar com Excel, com planilhas. Eu não posto ainda. Eu consigo atualizar no meio de um caminho. Quando o cliente me passa um valor, eu atualizo. Mas trabalhar, olhar, eu trabalho com duas telas. Eu ainda vou postar uma foto lá do meu escritório. Se bobear, eu queria pôr mais uma. Então, assim. Tem o agendamento no Google também. Eu acho difícil trabalhar com agenda de terceiro no celular. que um dos serviços que vocês podem estar fazendo é cuidar da agenda de médico, dentista, até outras palestrantes. Tem, ontem, a gente estava falando com uma pessoa no grupo que ela atende youtuber, como é que chama? Influencers. Influencers. Falou a palavra? Não lembro. Eu vou chegar lá. A gente vai fazer influencer. Tem a tudo de graça. Enfim, é uma pessoa que administra o influencer, né? Então, secretária remota. Olha lá. Estamos aqui. Então, assim. Esse é um mercado, gente. O influencer não sabe organizar agenda. Sim. Ele marca dois compromissos no mesmo dia. Ou ele não sabe qual ele aceita. E quem que vai ter sentido por ele? A gente. Entendeu? E-mail. Eu preciso ter um e-mail profissional? Então, cara, para começar, não. Não, precisa. Precisa. A gente tem que passar o profissionalismo. Você está certa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, cara, vamos começar. Não importa como. Olha eu falando, cara, eu tenho a minha personal stylist que tem visto os meus vídeos e me chamar da atenção porque eu tenho que ser mais formal porque eu trabalho com financeiro. Então, ó. Tiro o cara. Não entrei. É, tiro o cara. Então, colega, eu acho tão, né? Precisa ter? É bom. Mas não é isso que vai te impedir de começar. Porque o que eu percebo nos grupos que eu estou é que em todo mundo eu não sei por onde começar. Eu não sei. Ai, eu não tenho e-mail, eu não tenho site. Gente, eu comecei sem site. Eu comecei sem rede social oficial. Eu tenho agora. Uma empresa que eu trabalho tem oito anos, está sem site. Em oito anos já faturou 25 milhões de reais. Então, não é o site que vai passar credibilidade ou não. É muito mais, às vezes, depoimento dos seus clientes e o que você entrega. É legal, gente. Mas não se prendam a isso. Comecem a oferecer os seus serviços virtuais, remotos. O nome que vocês acharem que melhor se adeque com o que vocês têm na mão. Deixa eu ver. Computador, eu já falei. Então, assim, gente. E-mail e WhatsApp. Para ter e-mail profissional, hoje a gente tem a partir de... O meu UOL. Eu estou pagando R$ 26,90. Duas contas com o site. Então, assim. A gente tem muita ferramenta no mercado. É muita questão de pesquisa e negociação. Vocês são excelentes em negociação. Eu tenho certeza disso. Então, eu tenho o tal do GoDaddy. Eu gosto mais de trabalhar com os nacionais. Primeiro que eu gosto de valorizar o nosso país. Eu tento fazer isso. E porque o suporte, na hora que eu preciso, é mais fácil. Eu não sou fluente em inglês ainda. Mas, na hora que eu tenho uma dificuldade, eu prefiro me comunicar nessa dificuldade. Até pesquisa. Ah, como é que resolve isso? Para mim, é mais fácil achar em português e conseguir resolver. Tá? Gente, diferenciais. Isso é muito importante. Qual é o nosso diferencial? Eu quero que vocês pensem em uma coisa agora. Se hoje você encontrasse um ex-chefe. Que o seu chefe atual, que você está fazendo entrevista. Você ligar para ele e pedir uma referência sua. No que que eu ia dizer que você está bem e é boa? Vocês pensaram? Eu sou muito boa em falar o telefone. Eu sou muito boa com planilha de celular. Eu sou muito boa em resolver o problema. Sabe aquele contrato que eu não consigo cancelar? Sabe aquele valor que eu preciso renegociar? Eu sou boa em um cartório. Resolver a procuração. Nossa, receita federal. Eu vou lá. O que a empresa, o boi da empresa não consegue fazer? Eu vou lá e resolvo em uma hora. Qual é o meu diferencial como profissional? Pensem nisso e anotem. Porque é com isso que vocês vão começar a oferecer seus serviços. Com o que você não tem medo de fazer. Com o que você sabe que você é bom. Você vai falar com propriedade daquilo. E vai vender por 100 reais a sua hora. Porque você sabe que você vai entregar o que você está falando. Não é o meu, né? Pelo amor de Deus. Não, eu desliguei. Steve Jobs diz. Concentre-se naquilo que você é bom. E delegue o resto. Isso vale para vocês. Como o que vocês vão oferecer. Isso vale para falar para o seu cliente. Oi, cliente. Tudo bem? Você não consegue fazer seu financeiro? Não tem problema. Eu vou te ajudar. Tudo bem, cliente. Você tem dificuldade em organizar sua agenda? Eu sou excelente em organizar a agenda. Eu consigo marcar. Eu, falando em coaching e recursos. Agora veio um exemplo para eu lembrar para vocês. Deixa eu olhar o tempo. Opa, ainda tenho 4 minutos para deixar 30 de perguntas. A coach, né Bruna? Cadê a Bruna? A minha coach, ela tem uma secretária remota, que não sou eu. Ela já tinha um antes. E ela confirma a consulta comigo por WhatsApp um dia antes. E vem um recado assim. Olá, Sabrina. Tudo bem? Amanhã você tem consulta com a doutora... Não vou falar o nome, que eu não vou fazer... Olá, amanhã você tem consulta com a doutora Bruna? Se você não confirmar ou desmarcar até as 15 horas, estará agendado e não tem mais como cancelar. É mais ou menos assim. As palavras são um pouco mais bonitinhas, que agora eu não lembrei. E ela tem uma secretária que faz tudo, controla a agenda dela por WhatsApp, os clientes confirmam. Então, isso aqui, ó... Ai, olha, tem um negocinho para que eu esqueça. Vamos nos concentrar tanto para a gente quanto para o cliente. Para você dizer que você pode resolver o problema dele. Tá? Tá? Aqui, tá o X da questão que vai fazer a sua diferença. Eu vou um pouco para cá, que eu estou toda hora na frente, né? Vocês não conseguem ver. Gente, segmento. Qual é o segmento que eu quero atender? E mais que segmento, o nicho. Qual é o nicho que eu quero atender? Eu já trabalhei em escritório de advocacia. Eu posso atender advogados. Eu já tenho esse know-how. Eu já tenho essa expertise. Quanto menor o seu nicho, maior o seu mercado. Porque você vai começar a falar a linguagem do seu público. Quando a gente quer abraçar o mundo todo, a gente não faz nada direito. Quando a gente define o segmento que a gente quer atender, a gente vai começar a falar a linguagem dele. Quando eu falo a linguagem do meu cliente, eu passo a ser referência daqui a um tempo naquele assunto. E no momento que eu sou referência, eu não tenho mais dificuldade em vender os meus serviços. Então, é muito importante a gente definir o nicho que quer atender. E aí, em cima do seu diferencial, o que é que eu vou oferecer para esse cliente? Qual é o serviço? Gente, secretária, remoto, virtual, pode oferecer muita coisa. Se eu mandar aqui para vocês uma lista, dá quatro páginas. Você pode fazer prospecção, você pode fazer follow-up, você pode fazer agenda, você pode fazer financeiro, você pode fazer idas ao cartório. N coisas. N coisas. Viagens. Tem um grupo falando em viagem, que ela foi num... Deixa eu... Me lembro até que a pouco desse caso, porque eu vou entrar aí. E aí, sim, você define quais são as atividades. Então, dentro do financeiro, eu vou falar do meu negócio, que é o que eu mais sei e é o que eu ofereço. Dentro do meu negócio financeiro, o que eu faço para você? Quais são as atividades? Eu pego todas as notas fiscais que você teve de gastos e vou colocar na planilha de saída para você. Eu vou pegar tudo o que você recebeu e colocar na planilha de entradas para você. E aí, eu vou fazer seu fluxo de caixa. E aí, eu vou calcular para você qual é o mínimo que você tem que faturar por mês para o seu negócio sair do zero, começar a se pagar. Eu vou definir qual vai ser o valor hora que você vai ter que cobrar. Então, as atividades são bem essas tarefinhas que a gente faz no dia a dia, tá? E o que eu faço? Fluxo financeiro. Como? Aí você vai explicar para o seu cliente como você faz. Mas começa por aqui, ó. Define o segmento, tirem fotos. Depois a Verônica até pode passar, mas a gente tira a foto desse slide que ele é o início do seu canva. Vamos dizer assim. E do plano de negócios, que a Nívia depois vai dar um recadinho, que também é uma executiva que já está para o grupo. Ela chama Executivas Online. Eu faço parte de um dos grupos também. Ela vai falar depois sobre plano de negócios. Mas assim, a gente tem que ter plano de negócios, mas não podemos esperar tudo estar pronto também para começar. Senão, a gente não começa nunca. Uma frase que a minha coach disse é Feito é melhor do que o perfeito. Gente, eu só queria entregar quando estava perfeito. E eu não entregava nunca. Quando ela me disse essa frase, eu parei de ser perfeita. Eu comecei a entregar. Então, é uma frase para a gente ter aí no coração. Vou ir lá. Está na minha agenda. Toda hora que eu vou, eu olho lá. Como é que eu vou prospectar? Já defini o mercado. Defini o que eu vou oferecer. Ah, e não comece oferecendo tudo que vocês sabem e são boas. Comece com uma, duas coisas. Eu comecei com o fluxo financeiro e a emissão de nota fiscal. Hoje eu ajudo a abrir conta, ajudo a abrir MEI, ajudo a abrir a conta PJ, ajudo a emitir as guias. Mas eu iniciei meu trabalho com o fluxo financeiro e a emissão de nota fiscal. E a emissão de recibos, né? Porque eu tenho, o meu nicho são profissionais de saúde, tá? Tem gente, profissional de saúde, advogado. Eles são muito humanas. Eles não conseguem ter um pensamento mais analítico como a gente tem. Então, tem muito serviço para oferecer. Esses grupos acertados ou não? Então, são grupos de WhatsApp, que eu fui incluída. Mas assim, no LinkedIn tem alguns grupos, que depois eu posso passar e não tenho de cabeça. São grupos de cursos que eu fiz. Eu fiz curso na área, mesmo eu sendo já formada, trabalhado, sendo micro empresária, já fui empreendedora CLT, enfim. Eu ainda assim fiz um curso porque eu não sabia como iniciar também, né? E foi exatamente isso que a Verônica falou assim, o pessoal quer saber, vamos começar. Eu falei, então eu vou lá focar nisso. Prospecção. Vocês sabem? Eu vou passar um pouquinho aí, mas é que aqui é legal a gente aprofundar um pouquinho. Não, passado o meu tempo não, que me deram uma hora. Eu achei que ia ser muito, mas ó. Sabe o marketing de nível? Vocês já ouviram falar? A gente não vai fazer marketing de nível, mas a gente vai aplicar a técnica que eles usam. O que é, meu, é fantástica. Você vai pegar o seu caderno e vai listar 10 amigos seus que têm negócio ou que são profissionais autônomos ou liberais. Desculpa. Depois que vocês definirem o nicho, vocês vão pensar em 10 amigos seus que têm o nicho que vocês querem atender, tá? Ah, Sabrina, não tenho 10 amigos. Então começa com 10 amigos seus que têm negócio. Que são potenciais clientes seus. Você vai passar a sua proposta, né? Dizendo o seu novo negócio para esses 10 amigos. E depois você vai pedir para esses seus 10 amigos que eles te indiquem 3 amigos que talvez possam, que eles achem que possam precisar do seu serviço. E vai pedir para ele passar o contato e você vai encaminhar. Outra coisa fundamental, além do LinkedIn, que a Bruna falou brilhantemente, que a gente tem que estar lá toda hora, inclusive comentando, seguindo os top voices, comentando nos top voices e começando a seguir quem é do nosso segmento ou quem a gente gostaria de atender e começar a comentar. E comentar é uma coisa num curso desses onlines que eu fiz. Se você vai criticar, nem comente. Não façamos críticas, principalmente no LinkedIn, que é uma rede profissional. Se for para criticar, não faça seu comentário. Só faça para falar bem. Ou para entrar com uma pauta ou sua opinião, mas uma opinião que seja... Eu vou dar um exemplo. Teve um... O Sebrae vai começar agora, começou ontem, no LinkedIn, o mês das mulheres, eles vão começar com mini cursos no LinkedIn, mini palestras ou reportagens, para as mulheres empreendedoras. E uma pessoa comentou assim, É, mas qual é a diferença de um empreendedor homem para uma mulher? O cara entrou para criticar. Aí eu fui responder para essa pessoa, eu falei assim, a diferença é que 58% das empreendedoras no Brasil começaram porque tornaram-se mães. Enquanto que 90% dos homens tornam-se empreendedores por necessidade. Ou porque o cara teve uma super ideia. Mas assim, hoje 90% das microempresas e pequenas empresas começaram porque a pessoa foi demitida. Mas as mulheres, elas decidem largar o emprego e ser empreendedora por conta da maternidade. E a gente enfrenta uma barreira grande no mercado de trabalho, mesmo como empresária, por ser mãe. Algumas aqui ainda não são, mas vocês já devem ter enfrentado em entrevistas. Você pretende ter filho? Ah, você tem filho pequeno? Você tem com quem deixar se ficar doente? Ou, eu tenho um, exatamente, eu tenho um. Você não quer ter mais um? Então, a gente já enfrenta, assim, quando a gente decide ser empreendedora, é porque a gente quer mudar. Tá? Então, é, só retomando, né, porque o assunto é super vasto, é, vai comentar, comenta coisa bacana, coisa produtiva, coisa que agregue. Ou faça uma pergunta. Mas não critique. Se for para criticar, esquece. Não faça. Porque não vai agregar nada para você. E aí, chegando no LinkedIn, além da gente seguir grupos, e pá, olha, pá, não pode passar. E tal. Informe nas suas redes sociais. Quem não é visto, não é lembrado. Nas suas redes sociais, vocês já colocaram que vocês prestam serviço remoto? Ou virtual? Então, se você quer começar a trabalhar, coloca agora. pega o celular. Eu não me incomodo, não. Pode levar a minha câmera para ver o celular. Eu cheguei aqui, gente, eu cheguei aqui fazendo vídeo. Todo mundo me lembrava assim, quem que é essa? É global? Aí, um dia eu chego lá. É. Eu tenho stories, 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 todos os dias, no mínimo um, meu. Isso, eu comecei a ser, o que foi meta. Eu vou falar de meta já já. A Bruna já falou um pouco. Definir meta. Você fala sobre negócios assim, sobre Instagram? Olha, eu particularmente, acho que a gente tem que ter o Instagram pessoal e o Instagram profissional. Tá? Porque no pessoal, a gente vai colocar fotos que talvez não condizam com o nosso trabalho e com negócios. Tem a ver um pouco até com dress code, que acho que dress code também tem um pouco de código, estilo ética, a postura, tá? E eu acho que a gente tem que separar. Porque, eu não sei, eu não quero todo mundo vendo a minha vida pessoal. Agora, profissional, eu quero mais a que vejam e espalhem. Entendeu? Então, eu particularmente separo. Tem colegas da gente no grupo que tem um só para tudo. Eu acho que é a critério. Eu acho que tem que ser separado. é a sua rede social profissional, né? Do seu negócio, é seu currículo, é seu site, é como se fosse o seu site, como se fosse o seu cartão de visitas, tá? Então, coloquem. E aí, o que você faz? Na sua rede pessoal, você compartilha algum vídeo que você fez, alguma coisa legal, mas você tem que colocar esse pessoal. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei agora a atender remotamente e se você tem alguma dificuldade no seu negócio, me chama no direct, sempre chama para o call, sempre chama para a ação. Me manda um e-mail, me liga, para eu te explicar um pouquinho melhor o que é que eu estou fazendo, como é que eu posso te ajudar. E aí, nesse caso, é muito legal a gente seguir as redes sociais dos nossos concorrentes para saber o que eles estão fazendo. E eu não digo que nós somos concorrentes, nós somos parceiros. Quando mulheres se juntam, para se ajudar, o negócio tem, meu, só crescer e dar certo. Então, a gente não tem que se olhar como concorrente. Pelo contrário, sabe o que acontece muito nesses grupos que eu faço parte? A Priscila está aqui de prova. Gente, chegou um cliente que quer atendimento financeiro e eu não sei fazer. Quem pode atender? Chegou um cliente que quer gestão de redes sociais e eu não sei fazer. Ou, não tenho mais tempo, já estou com o horário cheio. Quem pode pegar? Então, a gente tem trocado muita figurinha. E assim, além de trocar do cliente, o mais importante é conhecimento. O que um ajuda a outra ali, de eu não sei fazer isso, não sei fazer aquele outro. E como é que faz? Então, assim, não tenham medo da concorrência. Pelo contrário, inspirem-se nela ou fujam dela no sentido de, isso não é o que eu quero para mim e isso não é para ser meu exemplo. não é o que eu quero. Então, faça o oposto. Tá? A Bruna falou um pouquinho da meta, então, eu nem vou prolongar, mas é assim, smart em inglês quer dizer esperto. Então, tenha uma meta esperta, smart, que siga o smart. Eu não vou me prolongar, porque ela já explicou super bem e eu acho que ele acabou. Pergunta. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha colocado a sementinha aí do empreendedorismo. Tem uma informação que eu queria dar para vocês. Super bacana. Não tenham medo do trabalho não CLT. Com a nova legislação, com a nova alteração da legislação trabalhista no ano passado, abriu-se um mercado e uma oportunidade que não existia antes no Brasil, que é o trabalho temporário por períodos. Eu tenho uma amiga que trabalha na Robert Half que ela tem publicado diariamente mais de três vagas por prazo determinado. Então, justamente porque abriu essa possibilidade, tem aberto vagas para você cobrir licença maternidade, auxílio doença, férias, e isso não é de todo ruim. Sabe por quê? Porque você se programa, planeja, trabalha aquele período e daí nas férias do seu filho você diz que não vai trabalhar, você vai viajar com ele. O trabalho CLT, ele é bom, ele te dá uma estabilidade, mas será que ele dá uma estabilidade mesmo? Vamos pensar, como for na nossa cabeça que a gente tem que ser mais empreendedor, mais ativo, mais proativo no nosso dia a dia e trazer e trazer pro nosso dia a dia a sementinha de que eu vou fazer por mim mesmo. Eu acho que é isso que eu queria plantar em vocês, que não vamos só pensar, acho que a Steph vai querer me matar porque ela é do RH, mas assim, eu tenho outro perfil, eu tenho um perfil empreendedor, eu acredito que a gente tem que mudar o Brasil pela gente mesmo, pelo nosso trabalho. a gente tem que deixar um futuro melhor pra geração que tá vindo através do nosso trabalho. E o CLT, muitas vezes, a gente não consegue, né, dar a nossa cara, a gente fica amarrada. Então, eu queria plantar a sementinha de eu consigo trabalhar por mim mesmo e eu tô aberta a perguntas agora. Sabrina, antes de me dar pro secretariado, também era de financeiro, eu acredito que pelo que você me falou, você acaba dando até me fazer um trabalho de consultoria para os seus clientes e eu tenho um pai que é amigo empresário e uma coisa que sempre me incomodou é a questão de separar o que vai pra conta da empresa, o que vai pra conta particular. Então, isso assim, é um nicho que eu também sempre quis aprofundar um pouco mais. Como é que você começa trabalhando nesse ponto que é crucial pra você mudar o processo? Falando na cara do meu cliente, primeira coisa que você vai fazer, separa PJ de PF. É a primeira coisa. Eu tô com uma cliente que eu comecei agora, ai gente, sabe muito o que eu faço, o que eu não comentei? Eu faço muita permuta. Então, a minha parte de redes sociais, eu sei fazer, eu faço, eu vendo isso, mas a minha rede social, sabe aquela coisa santo de casa não faz milagre, eu faço a dos clientes e a minha via deixando de lado? Eu agora troco o serviço com a pessoa que tá cuidando da minha rede social. E aí, o que eu fiz pra ela? Primeira coisa, eu fiz o primeiro pagamento, né, antes de oferecer pergunta, falei, mas isso aqui é uma pessoa física na sua conta? Vamos mudar isso. Ah, mas eu preciso ser meia, eu preciso abrir empresa? Eu até há um momento ainda não abri empresa, mas eu tenho duas contas. Eu tenho a minha, que é, inclusive, conjunta com o meu marido, mas eu tenho a minha do meu negócio, da minha empresa. Eu tenho o cartão de crédito da minha empresa. As despesas da empresa são pagas neste cartão de crédito e as despesas pessoais no cartão pessoal. Ah, mas eu vou pagar mais tarifa. Vai, esse é o custo de ter um negócio. Esse é o custo de você se profissionalizar. Comecem com vocês, separando pessoa física de pessoa jurídica. E é falar na cara do seu cliente o que ele precisa fazer. Porque muitas vezes o que a gente precisa é uma consultoria e a gente passa a ser um consultor. Uma coisa importante que eu vou aproveitar, você falou que migrou, tal, é que assim, eu vi num, quem disse isso foi até a Níbia, que acho que ela vai fazer um, vai dar um vídeo depois. Isso eu achei bem bacana. Eu não me divulgo como assistente ou secretária virtual e remota. Eu sou assessora administrativa remota. Por quê? Porque a minha formação é a administração. Só pode no Brasil se dizer secretária quem tem a formação e secretariado e tem o CRT. É CRT. Desculpa, gente. Ok? Mas eu não posso trabalhar? Pode. Denomine-se como assistente. Isso diminui alguma coisa no seu serviço, no seu trabalho, perfil? Não. Mas a gente tem que seguir o que a legislação diz. Ninguém pode se dizer administrador se não é formado em administração, se não tem o CRA ativo. Eu, se tiver que... Eu carimbo, eu carimbo com o meu CRA todo o fluxo financeiro que eu faço, tá? vocês devem também usar o carimbo de vocês e usar a nomenclatura se tiver o... o CRT. O CRT. Enfim. Doenço. É. É atenção, gente. E aí, tem que pagar sim, porque é valorizar a nossa categoria. É caro? É caro. Mas fisioterapeuta, médico, advogado, não pode atuar se não paga a sua categoria. Vamos valorizar a nossa categoria, não importa ela qual seja. Eu não tô dizendo pagar sindicato, eu tô dizendo pagar o da carteirinha. Enfim. O conselho de classe. O conselho de classe. Não tem a nota. É. É, não tem. O conselho de classe. CREA, OAP, o total não tem. Ah, eu pensei que tinha. Desculpa. Mas, assim, não usem o termo secretário se vocês não forem formadas, tá? Vamos usar a nomenclatura que nós possamos usar. E, assim, se você já tem essa experiência, é dizer assim, vem cá que eu resolvo o seu problema. Como? E aí, você vai pegar na mão. Eu tenho fisioterapeuta que eu atendo, que ela não emite o recípro, eu faço tudo pra ela. Eu faço, ela me dá acesso a imprimir o extrato pra mim, uma vez por semana, tem gente que fala assim, ó, pode acessar minha conta, manda o extrato impresso, você faz lá o lançamento, e aí mostra, olha, aqui é pessoal, não pode entrar, devolve o dinheiro pro caixa da empresa. O caixa da empresa é o caixa da empresa. É que aí, é um outro curso, né? Tipo, definir o preço, falar sobre como dar a consultoria, o que, né? Mas podem perguntar, porque se eu souber responder, eu quero a história da viagem. ai, parou aqui. Ai, eu tô falando de prospecção, não é? É, tem, é, essa daí, tem um curso, às vezes tem que falar mesmo na hora e voltar, mas teve um dos grupos que eu tô, ai, tem um negócio, o pitch, me lembra, eu acabei de falar do pitch pra vocês, é, que a pessoa tava num evento, é, um negócio super importante pra gente que quer começar a trabalhar virtual e remoto, olha, ainda temos 11 minutos, é, é a gente ir em muito evento, tudo que é ter evento, e pode ser gratuito, viu? Sebrae oferece um monte, no Facebook, tem um monte, agora pelo Sim, lá, de hoje, gente, olha só, quanto networking nós estamos fazendo aqui, é, a gente ir em todos esses eventos, e todo mundo que você chegar do lado, Oi, tudo bem? Eu sou assessora remota, o que é isso? É, em um minuto, que é o pitch, pitch de um minuto, em um minuto você tem que saber o quanto que você faz, treine, treine no espelho, treine filmando, façam o pitch de um minuto, porque aí, você tá no elevador, ó, é tempo de apertar, esse outro dia, tava no elevador, falei, ai, você é arquiteto, né? Aí ela falou assim, não, eu trabalho no escritório de arquitetura, eu faço a parte financeira, eu falei, ai, que pena, eu pensei que será que é teto, eu ia te indicar o meu serviço, que eu comecei a trabalhar como assessora administrativa, remota, eu ajudo quem não tem tempo de fazer a parte financeira, que se enrola ali com as contas, né, não sabe controlar muito bem o caixa, porque é autônomo, ela olhou pra minha cara e falou assim, nossa, eu tenho uma amiga que precisa te conhecer, e já me deu contato, entendeu? Então, a gente tem que saber se vender, o importante é saber se vender, e como? grava vídeo, fala no espelho, faz uns tópicos, depois de várias vezes falando, depois de várias vezes treinando, vai estar na sua cabeça, e aí, todo evento que você for, você vai conversar com três pessoas e falar o que você faz, foi na festa da família, olha, sabia que agora eu estou trabalhando, atendendo remoto, gente, tecnologia demais, né, eu não preciso mais ir onde você está, você me manda foto, eu faço tudo, eu te atendo, a gente conversa por WhatsApp, faz vídeo, chamada, e aí quando você vê, você está atendendo em outra cidade, você não precisa atender só na sua cidade, o Brasil é enorme, gente, o Brasil é muito grande, ainda não, ainda não, é porque eu sou de uma cidade do exterior, que tem muito negócio, gera muito negócio, muitos grupos, ali então eu consegui fechar a minha, assim, eu moro em Alphaville, e ali tem um comércio, um fluxo muito grande, e eu participo, eu participo de grupo de mães, gente, eu estou em grupo de mães, de tudo quanto é coisa, e mãe gosta de vender, não, porque, o que a gente, é assim, algumas ainda não são, mas a gente, quando vira mãe, a gente para um período da nossa vida, e se alguém como eu, não consegue ficar parada, então, ah, eu vou começar a vender alguma coisa, ou a pessoa é boa, ela é boa em artesanato, e ela começa a fazer, então a gente tem muito grupo disso, e aí eu ajudo essas mães de artesanato, que elas não sabem, às vezes, vender, não sabem divulgar na rede social, quem faz? Eu faço, olha, uma das fisioterapeutas que eu atendo, eu faço permuta, eu faço o RPG com ela, e uma parte, e eu me atendo, eu atendo ela, e ela me atende, então assim, para começar, é muito legal a permuta, não tenha vergonha de oferecer, você não está gastando, mas também, não está investindo, oi? a prática, se não é o que você oferece, eu gostaria de fazer, com uma, eu me escrevi, mas eu acho que esse jeito, eu gostaria de deixar de volta, porque eu acho que eu meti na minha carreira, que é uma aula de música, como você não queria chegar, uma diretora de música? Fala, Laura, você pode contar comigo, que você é a melhor secretária que você já teve, e eu quero ter a melhor música, escola de música, e começar a tocar guitarra da melhor maneira, e a gente se trocar nisso, mas na prática, uma forma de você, geralmente a gente, quando vai receber algum serviço, a gente percebe, no seu caso, alguma falha na secretaria deles, eles não têm secretaria, pronto, perfeito, você vai dizer assim, tudo bem, fulano, não sei se você sabe, mas eu sou secretária, e eu percebi que vocês não têm secretaria, mas eu queria te dizer, você também não precisa ter aqui, uma secretária full time, eu posso fazer isso para você online, você quer experimentar uma semana do seu serviço, sem compromisso? Você oferece para ela uma semana de serviço? O que é difícil, eu acho, que é fazer ela confiar no meu trabalho, questão de senhas, questão de ter acesso a clientes, assim, eu não sei como fazer, ela não precisa liberar, exatamente, ela pega, o que ela faz? Ela libera tarefas, ou ela te dá a senha do e-mail para você responder, e ela troca, você diz assim, olha, depois na semana seguinte você troca, se você não gostar, e não quiser que eu continue, a gente tem que oferecer, e uma forma de oferecer, a permuta, que é o que eu estava falando, então você diz assim, então faz assim, eu não pago a minha aula de música dessa semana, em troca do serviço que eu vou te oferecer, para você conhecer como é que é, e se você gostar, a gente continua a conversar depois, aí depois você já monta o seu preço, já vai ver quanto tempo você demora, para conseguir atender e fazer o seu valor, hora, fazer o seu, gente, eu vou ter que marcar aí com vocês um dia, para ensinar a fazer o valor, hora, Verônica, já pode marcar o próximo, já temos o tema, hein? Obrigada. É oferecer mesmo, é pegar, você não ganha as vezes amostras grátis, de creme, de, você vai no Shopping Prats, o que que o Prats faz? Dá um pedacinho, dá um pedacinho, e o que que você faz depois? Compra. Vou comprar um pedacinho. Porque o negócio é bom, né? É. Eu queria te ter uma dúvida, se como empreender nesse negócio, que para mim é novo, eu estou conhecendo, se existe secretária remota, que trabalha em locais diferentes, sem ser a sua casa. Tem. Por exemplo, a minha casa não daria. Co-working. Co-working. É, e vai, compensa então, né? Já que existe. A questão de você começar no co-working, tá? Vocês estão ouvindo esse, tá bom? A questão que o co-working, ele tem um custo. Ai, aquele estava melhor. Pera. Oi. O co-working, ele tem um custo. E a gente quer muitas vezes começar sem ter nenhum custo. Por isso que você começa na sua casa. Tem um co-working no meu, lá em Alphaville, que é 600 reais no mês, pra eu trabalhar 10 horas por dia. Gente, com cafezinho e arco incluso. Só que o gasto de café já foi 500. Entendeu? Então, assim, dá. Você trabalha em co-working, você trabalha em café. Você vai num café, Starbucks, entendeu? Trabalha num café, você vai marcar com seus clientes no café. É que, talvez, no Brasil, do jeito que a mentalidade do empresário, ele vai dizer assim, puta, você tá aqui de novo sem consumir nada, eu vou ter que cobrar o wi-fi. Então, cada dia você vai num café. Entendeu? Você não vai criar inimizade no bairro. Um dia você vai no shopping, outro dia... Você entendeu? Shopping Morumbi tem lá. Ó, Shopping Morumbi tá assim. Eu acho que a concentração em casa... Olha, mas co-working, eu tenho acompanhado e tem sido muito bacana, inclusive porque muita secretária tem oferecido serviços no co-working pra aquele pessoal que tá ali. Já tem, às vezes, fechado o mercado, oferecido para o co-working os seus serviços, tá? E co-working você tá em contato com gente, que é o que a Pruna falou. Às vezes, o negócio dela, ela tá isolada e não vê gente. Você tá num co-working e é bacana. Tá? Boa tarde, meu nome é Mônica. O meu primeiro cliente, eu consegui num co-working. Eu tava desempregada há três anos atrás e eu não gosto de ficar em casa, porque eu moro sozinha e eu fui pra um co-working começar a ir elaborando o currículo e fazer outras atividades. E foi bem por acaso que eu consegui o meu primeiro cliente. Foi no Google, que fica ali próximo do metrô Brigadeiro. Nossa, que legal! Google não é pago, só que assim, você tem que chegar super cedo porque lota no instantinho. Mas se você chegar lá, nove horas, você já pega a fila, mas entra e fica lá o dia inteiro. E você consegue contato com pessoas de N segmentos. E é muito legal. Aí eu atendi essa pessoa depois em paralelo com o CLT, só que aí não consegui atender por muito tempo porque o volume de trabalho deles era muito grande. Aí eu parei e agora surgiu um outro cliente novo pra mim, que eu comecei a atender há um mês sozinha e continuo trabalhando com o CLT. Então, é possível conciliar, mas assim, você tem que avaliar bem o volume do cliente pra você também não ter problema com o seu CLT. Então, é liberado com o que você trabalha. É interessantíssimo você ter esse extra porque uma coisa vai gerando outra. Com certeza, se você fizer um bom trabalho, você vai ter indicação de outras pessoas também. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não tem que atender todo mundo. Por mais que nós estejamos desempregadas, em algum caso, ou precisando do valor extra, tem cliente que não é pra gente, que não é o nosso perfil e não vale a pena. Pera, você vê só, ela tinha levantado a mão aqui antes? Oi, tudo bem? Meu nome é Elza. Eu gostaria de saber se tem alguém que te ajuda ou se você só faz tudo sozinha. Essa é a minha meta. Por enquanto, eu ainda faço tudo sozinha e às vezes repasso por enquanto. Mas a ideia é, tanto é que eu tinha muita dúvida começar com o meu nome, Sabrina Marischewski, que já é um nome, tem 20 anos de mercado, ou criar uma empresa. E aí eu disse, aonde eu quero chegar? Aí eu disse, não, eu quero crescer e ser uma referência como empresa. Aí eu falei, então eu tenho que ter uma empresa. Então, a ideia chega lá, ainda não. Oi, minha filha, minha filha, é um prazer, achei muito interessante o que você está falando, pegar e tal. Só que é sobre equipamento, por exemplo, eu vejo que tem um trabalho assim de atender telefone remotamente. Como é que funciona esse negócio de atender telefone remotamente? Nós temos hoje TAPX virtual, que é configurado pela internet. Você vai configurar um ramal para você no seu computador. Outra forma é o telefone via Skype. Então, você paga o valor X por Skype, daí tem lá os créditos, você tem o telefone como se fosse fixo. Tem uma forma que muita gente está usando, é dar um... Porque assim, hoje é difícil, dependendo do segmento, ter telefone fixo, tá? Ou as pessoas estarem ligando para telefone fixo, até empresas. Eu tenho percebido isso. Então, o empreendedor, ele compra um chip e pede para você usar no seu celular e você atende como se fosse ele. Hoje, a maioria dos celulares são do all-chip. Eu aconselho não usar o seu número pessoal para o seu negócio, porque chega uma hora que o volume fica tão grande que você se atrapalha. Eu já tive problemas. Vou dar um caso... Eu participo de muitos grupos e eu tenho o WhatsApp Business. Fundamental. Não é o WhatsApp comum, gente, do nosso negócio. O WhatsApp Business. Existe o WhatsApp Business. Até aqui, gente, estourou meu tempo, mas... Depois eu faço um vídeo para vocês no meu Instagram mostrando como é que configurou o WhatsApp Business. Pronto. E o WhatsApp Business, ele dá mensagem automática. Se está fora do horário de atendimento ou, tipo, só um momento que já retornamos o seu contato, você pode dar tanto de resposta de ausência quanto de resposta automática. E aí, nesses grupos, as pessoas me marcavam o que acontecia. Pá! E a minha mensagem. Eu fui expulsa de um grupo falando que era spam. aí eu aprendi. Falei, a partir de agora eu uso um número para o negócio e o outro. E aí, respondendo a sua pergunta, tem também como a gente fazer o atendimento do WhatsApp via web. Então, existe um programa que se chama France, você consegue ter mais de um WhatsApp ao mesmo tempo aberto. Aí você vai entrar por... Ah, peraí que deu o nome no France, o nome do programa, mas o nome que você acessa o computador do outro. Te envio. Te envio. Você vai acessar o seu cliente, vai ler lá o códigozinho e o France praticamente não cai. Só que ele tem que estar com o celular o tempo todo ligado. Então, tem muita coisa. Assim, tem como trabalhar. Tá? Hoje, isso não é mais desculpa. Uma pesquisa simples que você consegue acessar não é uma coisa... Sim, super. Depois, não, isso tem vários sites que ensinam. Eu vou começar a fazer vídeo disso para ensinar. Isso, eu acho que é ótimo esses treinamentos em vídeo. Aqui já surge outra dúvida sobre remota, agenda remota. Eu uso muito o Google. Para mim, a melhor ferramenta e não é propaganda, é questão de uso. Eu uso muitas ferramentas. Ai, gente, olha, acabou o meu... Acabou o meu tempo já. Obrigada. Eu uso... Eu pesquiso muito. Eu gosto muito de pesquisar novos softwares e eu sempre volto para o Google. E o Google, qualquer pessoa que tem um Gmail e que é super fácil abrir, é gratuito, ela consegue compartilhar super fácil com você a agenda. E aí você tica, destica. Eu uso... Eu tenho Hotmail, eu sou pagante do Office 365, mas eu não gosto da agenda do Office, por exemplo. Eu vou para a agenda do Google sempre. Eu acho que a melhor agenda para você compartilhar e no celular, hoje Android, é que eu gosto muito do Android, eu não me adaptei ao iPhone. E o Google foi desenhado, o Android foi desenhado para o Google. Então, assim, o Google super me atende hoje. Obrigada. 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 Obrigada.